Foi um dos resultados mais expressivos da delegação de Ponta Grossa na fase final dos Jogos da Juventude do Paraná. A modalidade com o maior número de equipes inscritas sempre é muito disputada e chegar ao título não é tarefa fácil. O futsal de Ponta Grossa terminou a primeira fase da competição com a segunda melhor equipe da sua chave e com duas vitórias chegou à semifinal como primeira colocada do seu grupo na etapa seguinte. Na semifinal, vitória arrasadora sobre Santa Mariana por 10 a 3 e a vaga da divisão A do ano que vem já estava garantida. Faltava então o título para fechar com chave de ouro o trabalho do técnico Arnaldo Tozento Júnior. No jogo decisivo, os pontagrossenses levaram dois gols rapidamente, mas ainda no primeiro tempo empataram. A três minutos do encerramento da partida, veio o terceiro gol e com dois minutos nossa cidade jogou com um atleta a menos. Final, Ponta Grossa 3, PN 2. Medalha de ouro para a humildade, disposição e determinação pontagrossense. Arnaldo, o técnico Arnaldo falava em Ponta Grossa da humildade de um time que não tinha estrelas, que todo mundo estava querendo buscar seu espaço e aqui em Foz do Iguaçu vocês conseguiram criar uma personalidade fantástica e conquistar o título, não é? Sim, o nosso time é meio tímido desse modo, fala pouco dentro de quadra, mas tem personalidade, chama o jogo sempre, trabalhou bem a bola nesses jogos aí, a gente conseguiu ser com a vitória sempre aí e foi isso, time de personalidade mesmo. Fechamento de todo um trabalho de um ano, um fechamento de muitos sacrifícios que a gente sabe que vocês treinaram, abdicaram de certas coisas nas casas de vocês, tem alguém aí para homenagear, para oferecer essa campanha fantástica de Ponta Grossa? Bom, não sei, para quem homenagear exatamente, mas a luta foi grande todo esse tempo aí, né, foi um ano difícil, a gente lutando desde o início, treinando sempre e sempre com as dificuldades e tudo, e enfrentamos elas e aí conseguimos, né, conseguimos essa vitória, esse campeonato, esse final de ano e para fechar o ano com chave de ouro mesmo. Importante destacar que uma parte desse time joga a juventude ano que vem de novo, não é? Com certeza, nosso time é bem novo, tem só alguns ali que são 9x2, eles estouraram e vamos ano que vem, se Deus quiser, na A aí com um time novo, bem legal de jogar. As comemorações de final de ano já iniciaram aí com um belíssimo presente do Natal, né? Nossa, foi bem bom essa vitória aí para fechar aí com esse ano aí, foi maravilhoso, um campeonato aí que a gente queria buscar faz tempo, né, é isso aí. Qual que é o sentimento de recolocar Ponta Grossa na divisão A dos Jogos da Juventude? Ah, sentimento que não tem explicação, né, a gente vai ficar marcado mesmo, né, o time que subiu aí para a primeira divisão aí vai ficar marcado mesmo o nome do Piazado, o nome do professor ali Arnaldo, vai ser fantástico. A gente fica muito feliz por estar trazendo Ponta Grossa de volta, né, onde a gente achava que realmente merecia estar e toda essa dificuldade que a gente teve durante o ano veio a glorificar todo esse trabalho desses meninos aí, cara, que eu acho que tem que valorizar isso, pessoal humilde, pessoal tranquilo, que desde fevereiro estão junto com a gente, eu acho que nesse momento a gente fica até com dificuldade para falar, porque esse movimento aqui, ele é diferente, você jogando pela tua cidade, você podendo ganhar um título pela tua cidade, da forma como a gente vinha, desacreditado, eu acho que isso foi importante também, cresceu muito durante o campeonato, o grupo, o grupo fechado, que se cuidou durante uma semana toda, que teve todas as dificuldades, mas que conseguiu vencer acima de tudo, mas eu fico muito feliz e agradeço bastante a esses meninos e principalmente a esses pais deles que me ajudaram bastante, os diretores aqui do Verde também e o pessoal da prefeitura também que sempre nos apoiou bastante e agora é curtir isso aí que acho que não tem, não vai ter precedente para outra coisa agora a não ser fazer festa e curtir mesmo. Qual é o melhor tipo de título? Aquele em que você ganha com estrelas ou aquele que você ganha com um grupo realmente unido? Eu sempre valorizei muito isso, essa questão da hombridade do cara, do cara estar se esforçando, mas se empenhando muito mais do que realmente pode, indo no seu limite, eu acho que aqui ficou muito evidente isso, não tem nenhum jogador aqui que é um craque, eles se fizeram craques durante o campeonato, se mostraram craques durante o campeonato, mas principalmente homens que sabem que na hora certa, tomaram as decisões certas e às vezes até nos erros, aprender e crescer, mas eu acho que foi muito importante isso para a carreira deles e para a minha carreira também. Uma final com todos os predicados, inclusive um término de partida nos dois últimos minutos com um jogador a menos em quadra para dar a emoção completa ao título. Nós não tivemos nenhum jogo fácil durante o campeonato, na semifinal a gente, ao primeiro tempo acabou 2x2 e nós conseguimos uma goleada no segundo tempo, mas sempre com muita dificuldade hoje, então os últimos dois minutos aqui foi um jogo de muita luta, de ser organizado na hora de marcar, de estar com um a menos, mas até parecia que a gente estava com um a mais naquele momento ali, porque de tanta disposição e tanta vontade de ganhar. Agora é só comemorar? É só comemorar, agora é só festa, não tem mais nem o que ver. O técnico Arnaldo pediu, e a comemoração vai ao bom estilo do pagode do grupo Raça Negra. Maravilha, hein Arnaldo? Maravilha, meu coração é o seu lugar, maravilha, nossas vidas, você e eu, que bom amar. Maravilha, nossas vidas